Clash of Clans dicas, visite agora! Ter vantagem no Elixir é da hora Mas como isso funciona na prática, rapaziada? Então a gente vai ver aqui na tela Um vídeo de uma batalha Onde o Meth, Meth the God O meu brother aí, que é sempre o top Do meu clã, ele vai colocar aqui pra gente Como foi essa vantagem Que ele conseguiu contra esse maluco O Kraz do PH Alliance Z Então você vai ver ali que ele vai conseguir Realmente uma vantagem No Elixir, rapaziada Então fica de olho que isso sim é vantagem De Elixir sobre o adversário, rapaziada Então vamos ver aqui, ele tá com um deck Ele me mostrou uma vez, é o deck dele Que a rapaziada utiliza pra Poder disputar aí torneios Ele vai colocando ali, você vai vendo Ele colocou ali um coletor Elixir já Colocou ali os Goblinzinhos, você vai perceber Que é um deck muito rápido e que enche A tela, ainda mais quando você tem a vantagem De Elixir, mano, e aí nesse caso É por isso que ele tá colocando bastante aí Essa questão de vantagem de Elixir Rapaziada, muito top, né Então é o seguinte, vamos ver aqui como vai funcionar O Mephtegod vai colocar Bastante coletor Elixir E vai tentar se virar pra cima Do Kryze ali Com bastante coletores Ganhando vantagem E podendo colocar o seu deck rápido Em funcionamento Destruindo tudo, rapaziada Porque esse deck Eu já testei Eu testo ele Sempre jogo com ele Em torneios E, cara, dá muito resultado É muito engraçado Porque a galera perde e fica puta Porque é um deck improvável, rapaziada Então vamos lá Vamos ver como vai ser aqui Vamos lá, vamos ver Ele já tá com um coletor ali, ó Tá se defendendo Tentando contra-atacar aí Agora O Mephtegod E aí ele vai dando um pouquinho de dano lá Deu um pouco mais de dano Mas tá com um coletor ali, ó Tá com a vantagem Por enquanto A vantagem é do Mephtegod Ali Nos coletores O cara colocou um também Então tá Nesse momento Vai tá empatado ali O Elixir Nesse momento Tá igual, né Não tem uma vantagem clara A partir de agora O Mephtegod já voltou À frente ali Botando o cara com medo Porque dois coletores O Elixir, cara É uma puta de uma ajuda, cara Porque toda hora Vem chegando o Elixir novo, cara A produção não para E aí você colocando as tropas No momento certo, cara Dá uma diferença gigante Ele combina ali, ó Mineiros Sempre com uma tropa ali Que é rápida E que dá muito dano Mas que é muito levinha Custa muito pouco o Elixir E aí ele consegue dar dano Já tá com 1700 a torre lá em cima E o Mephtegod Sempre tá com o coletor Elixir Ligadão ali, ó Prontinho Pra entrar em vantagem Já tá com dois coletores De Elixir ali Ele vai soltar agora O Bárbaro lá em cima Pra proteger a A torre dele aqui embaixo Colocou já o Goblin ali Que vai pra destruir o gigante Vai dar certo Já meteu os Servinhos lá em cima Tá com dois coletores Aqui embaixo Vocês viram E aí, ó O cara vai tentando Se virar como pode Ele tá com uma vantagem Muito grande De Elixir ali, ó Toda hora Vem renovando Elixir Ó, colocou o terceiro Coletor Elixir Imagina o cara agora Desesperado O dele acabando ali Quase caindo E o Mephtegod Com três, mano Isso é louco É muita diferença Dá uma diferença muito grande Realmente E na hora que começa A soltar as tropas, cara É loucura O Mephtegod até deu uma segurada ali, ó Perdeu o tempo ali De colocar as tropas Mas mesmo assim, ó Olha que da hora que ele fez Você viu, né? A princesinha Por outro lado Ele meteu Mas mesmo assim, ó Olha que da hora Que ele fez Você viu, né? A princesinha Por outro lado Ele meteu O coletor de Elixir Em cima da princesa A princesa voltou Pro lado direito, rapaziada Muito legal, né? Muito top Aí ele colocou ali, ó Os barbas Mais uns goblins A princesa E olha agora A quantidade de tropas Que vai aparecendo na tela, rapaziada É muito grande Ele tem um mineiro ali Pra colocar lá em cima Provavelmente agora Ele vai colocar Ah não Não vai colocar agora não Vai segurar um pouquinho mais Porque as tropas acabaram caindo Agora é a hora Que ele vai colocar Provavelmente o mineiro lá Falei? É isso mesmo Coloca o mineiro E o mineiro vai lá pra cima Vai dando dano lá em cima Tá com três coletores de Elixir Sempre com muitos coletores de Elixir Você percebeu? O Meph Sempre na vantagem de Elixir Quatro coletores de Elixir Agora Você vai vendo ali, ó Quatro coletores de Elixir Então tem Elixir Atrás de outro, cara Ele tem que ser rápido demais Pra poder utilizar essa vantagem Senão ele perde O timing Aí perdeu a vantagem Já era, né rapaziada? Então Vamos lá Vamos ver se ele consegue ganhar Do Kryze ali Nessa batalha aí Muito top Onde ele vai tendo Uma vantagem muito top Ali nos coletores de Elixir Será que consegue ganhar? Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Mineiro Mineiro vai bater Bateu, ganhou Levou É nóis, rapaziada Quatro coletores de Elixir No final ele tava E aí teve a vantagem Muito top Pra poder chegar junto Soltando as tropas Muito rápido Mesmo com dez segundos De jogo pra acabar Ele conseguindo soltar Muito rápido as tropas O mineiro apareceu Ele soltou lá em cima E aí já era, né irmão? Muito top, rapaziada Muito, muito, muito louco Gostei mesmo E é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mais uma forma aí De mostrar pra vocês Como o Elixir Na tela No jogo Faz muita diferença E um deck rápido Com muita vantagem de Elixir Cara É imbatível, rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Essa dica aí Esse deck aí Muito rápido E é isso daí, mano Metam o like aqui embaixo Estourem o like aqui embaixo Queria mil likes nesse vídeo E é isso daí Espero que tenham curtido Um abraço Fiquem com Deus E não me venham com papagaiadas É nóis Fui 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 Legenda Adriana Zanotto